Olá família do meu canal do youtuber, tudo bem com todos vocês? Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal! Hoje o vídeo eu vou te passar uma oração é muito forte e poderosa. Vamos a oração. São Cipriano, que abra todos os portais, seja da magia e das luzes, consagre perante mim tudo que eu venho a buscar, seja perfeito, as magias se mexam, desdobrem e acelerem quantas vezes for possível, e me traga perante a mim tudo que eu possa ter agora e sempre. Seja meu, se consagre nas suas forças e me traga amarrado e bem amarrado. Anjos da escuridão, mova sobre meu amor e desate nas suas forças, firme de noite como de dia, traga de rastro, bem energizado, mas se firme agora e sempre. Que não durma e não coma e nem beba, nome da pessoa amada. Venha seguro para baixo do meu pé esquerdo. Vá e soprem em seus ouvidos o meu nome, para que minha voz esteja dentro da sua mente dia e noite, e dia não terá força de lutar contra o meu amor, você já se encontra preso, enlouqueça de amor por mim. Não vai ter paz e nem muito sossego, sempre há de se lembrar de mim, e seja a todo o momento, sempre há de lembrar da minha imagem, do meu jeito, do meu rosto, fica preso a mim, o seu amor. Sentirá a minha mão dos anjos que acompanha São Cipriano. Eu te chamo por sete vezes o seu nome. E você ficará hipnotizado nas energias dessa vibração, não conseguirá fugir. Pelos poderes de São Cipriano, eu te amarro e te prendo nas forças do amor, nome da pessoa amada. Venha feito cobra aos meus pés, se sentirá unido a mim. Todo este poder já está fazendo parte da sua vida, jamais fugirá. Assim eu te vejo, meu amado. Tenha esta força que está em volta de mim. Já foi lançado para você, nome da pessoa amada. Vai sentir paixão, amor, tesão, se entregue a mim, de corpo e alma. Dentro dessa força, jamais terá poder de escapar. Anjos, se aproxime e faça esta magia se reforçar cada vez mais. Desça agora perante todos os poderes de São Cipriano. Venha arder de paixão e amor, assim como eu. Desejo você me deseja cada vez mais. Abra o chão e me mostre o que eu estou a esperar. Entre em sua alma e domine seu corpo. Seja meu, somente meu. São Cipriano, vá e lance os seus poderes sobre sua cabeça. E amarre perante este poder. E esta noite, tudo que eu quero, se realize somente para que faça a minha vontade. No amor, traga agora. Nesse momento, eu te peço fazer o seu pedido. Todas as forças da natureza estejam presentes neste momento de muita força vibratória. E inunde a sua alma e amarre agora. Nome da pessoa amada. Salve São Cipriano e seus anjos. Que assim seja. Amém. São Cipriano, eu vou passar para que. Você está passando, nesse momento, uma grande dificuldade. Falta da pessoa amada, com muitas saudades. O seu amor te deixou do nada, de uma hora para outra. Agora sim, só um grande milagre em sua vida. Poderá te ajudar, te salvar o seu casamento. Nesse momento, tenha muita fé e muita devoção. Para que os astros intercedam por você e São Cipriano. Se você gostou e quer se aprofundar e aprender outras orações poderosas e infalíveis e secretas de São Cipriano, Lilith, Lúcifer, Exu, Pombogira, etc. Venha e se inscreva no canal. Para que possa ter exclusividade e acesso a todo o conteúdo em primeira mão. Para que possa te ajudar em sua vida. Todas as orações desse canal são poderosas. E quando feito com fé, os seus efeitos são muito poderosos. As orações. O nosso objetivo aqui, nesse canal, será apenas ajudar. Para que você seja muito feliz em sua vida. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e seja membro do canal. E se torne um apoiador do canal. Orações exclusivas só para vocês do canal. Família, você se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos e comentando nos comentários. E divulgando os vídeos. Você estará ajudando a manter este trabalho e ajudando milhares de pessoas a conseguir o seu objetivo e sua felicidade. Que eu me dedico o meu tempo com muito amor e carinho a todos vocês. Família, que Deus os abençoe grandemente as suas vidas. E que seus sonhos se torne realidade. Amém. Todas as orações servem para homem fazer para mulher. Mulher fazer para homem. Homem fazer para homem. Mulher fazer para mulher. Mulher fazer para homem. E um brain.